Fala, meus queridos! Como vocês estão? Tudo certinho, tudo na paz? Sejam bem-vindos ao canal A Obra Não Para. E aqui a obra não para, gente. Olha só. E aí? A pergunta é... Eric, vale a pena colocar gesso? Vale a pena? Cara, se vale a pena... Vamos lá. O saco de cimento aqui na minha região, Vitória da Conquista Bahia, está R$ 40,00 na marca Monte Claro. A mais inferior, que para mim não é inferior, está R$ 38,00. Tá? Vamos lá. Então, vamos colocar R$ 40,00 o saco de cimento. Fechou? Para você rebocar toda essa kitnet aqui, nós rebocamos todinha. Creio eu que iríamos gastar, sabe o quê? Um... Dois, três, quatro, cinco. Mais um, quatro, seis, sete. Sete sacos de cimento. Então, continuando. Troquei até de roupa, porque chegou visita aqui, eu tive que fechar tudo. Mas vamos lá. Cara, é... Eu falei assim, né? Sete sacos de cimento. Vamos lá. Sete vezes quatro dá quanto? Faça aí, cara. Eu sou um pra quem é matemática. É sério. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, quatro, cinco, seis, sete, vinte e oito. É vinte e oito. Ou seja, R$ 280,00 só de cimento. Marcaram aí? Beleza. Mão de obra. Agora, cara, pra rebocar ali, ficar bonitinho, ia gastar quanto, hein? Vamos falar que uns quatro dias. Vamos falar que quatro dias... Quatro é muito, será? Deixa eu ver. Um, dois... Três dias. Vamos falar três dias. Cara, três dias de pedreiro dá R$ 300,00. Aqui eu pago R$ 100,00, tá? Aqui eu pago R$ 100,00. Fechou? Ou seja, R$ 300,00. Fora o ajudante, que vamos falar que é mais R$ 60,00. Então, R$ 60,00, R$ 120,00, R$ 180,00. R$ 480,00. Tô fazendo uns cálculos aí. R$ 480,00 mais R$ 280,00. Cara, aí já foi o preço do gesso aqui, então. Então, peça atenção. Rebocou, pá, 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 tá rebocado. E agora, Eric? E agora, Giovanni? O que eu faço? Agora vem a agamassa. Ou melhor, massa, desculpa. Massa, sem confundir. Massa corrida. Pra deixar branquinho. Massa corrida. Quantos massa corrida, hein, cara? Tá o quê? Tá R$ 10,00 o saco, massa corrida aqui. Então, eu ia gastar quanto? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu ia gastar umas 15 a 20. Então, vamos lá. Será que vale a pena o gesso? O gesso. Tudo rebocado, como vocês viram aí. Tudo. Deu R$ 950,00. Até o teto do banheiro, tudo. R$ 950,00. Então, será que vale a pena? Na minha opinião, vale. Quiserem um dia e meio. E outra, R$ 950,00 e material todo deles. Aqui na região, tá R$ 17,00 o metro do gesso. Liso, tá? E na tua aí, quanto que tá? E aí, você prefere gesso ou cimento? Claro, tem pessoas que vão querer cimento, beleza? Eu, nas minhas condições, aqui é tudo gesso. Tudo meu projeto social aqui hoje, amanhã vai ter projeto. Tudo gesso, tudo foi gesso, cara. Essa parede aqui foi uma parede de gesso também. Então, aqui é tudo gesso, cara. Olha lá, tudo gesso. Tem diferença? Olha lá, tudo gesso. Olha a coisa linda. Então, tipo assim, eu sempre faço com gesso. Mas vamos lá. Vamos que interessa. Eu quero mostrar pra vocês agora. Let's go. Foi. 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 Fala, meu povo lindo. Olha só. Outra novidade. Aqui é água de rua. Acabei de jogar lá no cano. Tá saindo aqui. E ali colocaram já o esgoto, né? Bom, ficou tipo uma calçadinha ali já, ó. Ficou ótimo, tá bom? Ali depois eu vou fazer uma escadinha. Pã, pã, pã. Fica lindo demais. A água já tá funcionando. Ainda não colocaram a luz, cara. Um tempinho já pedia, viu? Faz mais de uma semana já. E ali tá os bichando. Os donos das kitnets. Os territorialistas. E é isso. Vamos porque a obra não para. Uau! Agora sim, cara. Um toque de mágica, gente. Isso aqui foi só dois dias. Ontem e hoje. No caso, hoje é sexta-feira. É o dia de postar vídeo. E fizeram isso em um dia e meio. Porque agora são uma da tarde. E já não estão mais aqui. Cara. Super rápido. Já deu aquela aparência. Pô, tá pronto, né? Benção demais, gente. Curti demais, viu? Show, show. Amei, amei. Benção, benção, benção. Reparem, agora tá bem lisinho. Agora dá uma lixadinha só de leve. Pra tirar essas grosseirinhas assim, ó. Entendeu? Olha, já saiu. E depois... Vem com a celuladora. E a tinta. Deu, tá bom. Ó. Aqui eu vou passar uma massa corrida. Pra ficar branquinho também. A janela, eu creio que semana que vem nós iremos instalar. Elas, né? Essa e aquela, certo? A porta vai ser também semana que vem. A instalação elétrica. Já tô com alguns fios, já. Eu creio que eu não vou precisar comprar mais. Eu tenho alguns aqui guardados. Né? Falta ainda comprar o piso. O piso que é um pouquinho caro, né? O piso que vai pesar um pouco no bolso. Mas olha só. Eu colocando o piso. Certo? Colocando os pisos no banheiro aqui. Fazendo instalação. Porta e janela. Haha, meu amigo. Já foi, né? Porque a água já tá instalada. Falta luz. Mas a luz vai chegar. Eu já era pra ter chegado essa luz, né? Nem sei se embaixo ia colocar a luz. Acho que ainda não. Mas é isso, gente. Benção demais. Agora é só dar uma limpada. Né? Uma varrida. E é isso, cara. A obra não para, tá? É aquele... Meio que... Né? Colocou a fez assim pra mim. Mas eu sei que vai sair. Porque eu vou colocar a porta aqui ainda, né? Mas tá bom. Já ficou bonitinho, né, cara? Já ficou outro nível, né? Outro naipe, né? Glória a Deus, cara. Muito massa. Muito legal. Muito bom. E é isso. A obra não para. Até semana que vem.